Olá, amigos! Estamos juntos mais uma vez para continuarmos a leitura do livro Sexo e Destino. Vamos ler hoje o capítulo 5 da segunda parte, psicografado por Chico Xavier, ditado por André Luiz. No entardecer do dia imediato, enquanto seguíamos de perto a crescente renovação íntima de Cláudio, que por algumas vezes já conseguira se entender como Agostinho, adquirindo mais amplos recursos de cultura espírita, a filha de Aracélia repousava, sob o patrocínio de Moreira, que se reconfortava ao identificar o resultado compensador do próprio esforço. Ele mesmo agora compreendia que a moça se lhe afinava com mais segurança ao apoio fluídico e regozijava-se com isso. A providência divina abençoava o lavrador bizonho, propiciando-lhe a aventura de contemplar os grelos promissores das primeiras sementes do bem que ele plantava. Se algo distante do posto, durante alguns minutos, a jovem, cujo corpo espiritual se revestia de inexprimível suscetibilidade em vista do desgaste físico, passava a gemer, denotando sofrimento agravado, para calar-se de súbita acalmia, tão logo o sustentador retomasse a posição. Moreira sentia-se útil, orgulhava-se, encontrava motivos para conversar conosco, permutando impressões. Solicitava esclarecimentos a fim de entrar em processos mais eficazes de auxílio, adquirir interesse para o trabalho. Assemelhava-se a um homem que houvesse de balde suspirado muito tempo pela condição de pai e, tendo achado uma criança, conseguira com ela ocupar o vazio do coração. Cláudio, a seu turno, não se circunscrevia à própria transformação. Desdobrava-se por dispensar à filha todo o carinho e toda a assistência que se via capaz. O facultativo amigo trouxera pela manhã um neurologista. Falou-se em modificação no tratamento e na consequente internação da menina numa casa de saúde em Botafogo. Entretanto, a peritonite desaconselhava a mudança rápida. Por essa razão, concordou-se na aplicação maciça de antibióticos, até que a melhora esperada autorizasse a medida. O genitor não regateava cuidados, nem descontejava qualquer providência tendente a socorrê-la. Custasse o que custasse. Chegada a noite, o irmão Félix veio até nós. E após felicitar Moreira pela tarefa que realizava, participou-nos a desencarnação de dona Beatriz. Vemos aqui como o elogio, o trabalho no bem, ajuda na elevação. Enquanto Moreira estava aí trabalhando no bem, ele apresentava melhoras. Quando ele estava lutando com Marina, ele apresentava pioras. Então é preciso sempre dar chances, buscar pelo positivo. Continuando. A esposa de Nemésio desligara-se, enfim, do corpo que o câncer combalira. Verificada a estabilidade dos serviços em andamento, o instrutor convidou-nos a tomar-lhe o rumo na direção dos torres. Seguimos. De jornada, conquanto discreto, desabafou-se. Preocupava-se por Marina. Indispensável protegê-la contra a obsessão começante. Afastara-se Moreira, no entanto, permaneciam Lá, no pátio interno, os arruaceiros, os vampirizadores que ele contratara, perseguidores gratuitos e infelizes que inevitavelmente trariam outros para tumultuar a vida mental da moça comprometida pelo remorso. Os termos e a inflexão da voz do irmão Félix acentuavam-lhe a grandeza da alma. Ele não via na filha de Dona Márcia a jovem corrompida que nós mesmos, em alegações destituídas de qualquer malícia, não hesitávamos em enquadrar nas linhas de prostituição, nem lhe conferia certificado de aviltamento das ideias recônditas. Reportava-se a ela como quem menciona terra nobre em que a desídia do cultivador entrega a serpente. Marina, na conceituação dele, era uma filha de Deus, credora de veneração e ternura. Confiava nela, esperaria o futuro. Antes, porém, que as circunstâncias me exigissem algum pronunciamento, esbarramos com a moradia da família que a morte visitara. Entramos atentos. Lustres, movidos de luz intensa, punham a mostra reduzida à assembleia que habilitava o velório. Aqui e ali, frases convencionais, atiradas sem maior sentimento, aos ouvidos do esposo e do filho da senhora desencarnada. Nemésio e Gilberto não entremostravam grande pesar nas fisionomias cansadas e impassíveis. A moléstia prolongada no reduto doméstico estragara-lhes a resistência para a representação de peças sociais, mesmo singelas. Amarrotados pelas vigílias consecutivas, não ocultavam a própria desopressão. Referiam-se à morta no feitio de um viajudo atormentado que, de há muito, deveria ter ancorado no porto do extremo refrigério. O invólucro abandonado por aquela alma boa e veneranda recolhia atenções especiais para apresentar-se no cadafalco de luxo, ao passo que ela mesma inconsciente se alisava nos braços das irmãs afetuosas sobre o olhar comovido de Neves e de outros familiares em carinhoso desvelo. O irmão Félix, assumindo o comando, deu instruções. Beatriz, que se preparava laboriosamente para aquela hora, seria conduzida com presteza à organização socorrista do plano espiritual, no próprio rio, até que restaurasse as forças de modo a seguir viagem. Tudo harmonia nas disposições traçadas. Entretanto, quando o triste retrato físico de Dona Beatriz foi trazido ao estrado de repouso que se lhe improvisara, Marina apareceu em pranto, em compunção. Chorava, tocada de dor sincera e inexprimível. Parecia, naquela reunião de etiqueta, a única pessoa ligada por laços de amor à piedosa dama, que encerrava calada e humilde a derradeira página da existência naquela casa que a fortuna a brilhantava. Ao fitar aquele corpo hirto, caiu de joelhos em lágrimas copiosas. Envejou aquela cujo último sorriso de complacência ali se estampava sereno, qual, se estivesse satisfeita por deixá-la no lugar que ocupara, durante tantos anos, ao pé de um esposo que a enganara sempre. Ah, Dona Beatriz, Dona Beatriz, as palavras soluçadas escapavam daquele peito juvenil como se quisesse traçar uma longa confissão. Acercamos-nos da moça no propósito de auxiliá-la. Entretanto, Félix considerou que o desafogo lhe faria bem. Marina, fatigada de insônia, desgastada pela ação dos obsessores que lhe exauriam as forças, sentia medo, contemplava o envoltório desencarnado de Dona Beatriz através das lágrimas, refletindo nos segredos da morte e nos problemas da vida. Se a alma sobrevivia ao corpo, pensava, inquieta, de certo que a senhora Torres vê-la aí agora sem o mínimo subterfúgio. Certificar-se-ia de que ela fora ali não a enfermeira espontânea, e sim a mulher que lhe dominava o esposo e o filho. A temorizada rogava-lhe entendimento e perdão. Que diria aquela boca silenciosa para ela se pudesse falar depois de a escultar a verdade? Beatriz, porém, naquele instante conduzida ao refazimento, jazia inacessível às complicações da sociedade terrestre, e em lugar dela era próprio remorso que lhe alterava a imaginação, acusando, acusando. A mágoa da jovem provocava simpatia aos circunstantes e despertava tanto em Nemésio quanto no filho novos motivos de atração. À frente do choro pungente, ambos fitavam-na internecidos, exprimindo reconhecimento nos olhos, cada qual desejando nela a companheira ideal para casamento próximo, sem a menor suspeita quanto as convicções um do outro. Naquela mesma noite, assinalei a falta de Dona Beatriz no ambiente caseiro. O afastamento da filha de Neves e dos amigos espirituais que lhe frequentavam a companhia deixara a vivenda com a praça desarmada de qualquer recursos que lhe garantissem a ordem. Transcorrido algum tempo sobre o velório em si, vagabundos desencarnados nele tiveram acesso livre. O nível dos pensamentos descambou para a conversação libertina. Nem mesmo a dignidade que a morte infundia ao recinto foi acatada. Relatos jocosos interromperam, suplementados pela chacota dos próprios anedotistas. Um dos presentes comentou, entusiasta, nos espetáculos debochados de que fora testemunha, em recente viagem ao estrangeiro, suscitando o interesse de vampirizadores que ouviam as narrações seduzidos pela tentação a repeti-los na versão deles próprios. Não contentes, por fim, com os licores aristocráticos desde muito guardados nos armários da família, beberrões encarnados e desencarnados impeliram no emésio a encomenda telefônica de vinhos e whiskeys rapidamente gorgolejados por gargantas sequiosas. O irmão Félix, prevendo a leviandade, recomendara se suplicasse à matrona desencarnada recursos anestesiantes, a fim de que se lhe mantivesse o isolamento do licencioso festim praticado em nome da solidariedade afetiva perante a morta. Os derradeiros afeiçoados de Beatriz, no plano espiritual, se retiraram, discretos, e nós mesmos não tivemos outro recurso se não largar a residência, alta madrugada, depois do socorro à Marina, relegando os despojos da Nobre Senhora às grossas nuvens de emanações alcoólicas que instalavam por toda a habitação atmosfera dificilmente respirável. Somente no dia seguinte, acabados os funerais, voltei do hospital ao Ninho dos Torres, onde a filha de Cláudio se demorava. Telefonemas diversos entre mãe e filha examinavam a nova situação. Dona Márcia reclamava o regresso. Demézio desejava que a secretária lhe amparasse a moradia. Ele próprio, em dado momento, chamou Dona Márcia pelo fio, solicitando-lhe concessões, que Marina permanecesse orientando as servidoras que lhe atendiam à casa. Mais algumas semanas e tudo se aclararia satisfatoriamente. A senhora Nogueira, honrada com a gentileza, não vacilava a confiar. Aqueceu lisonjeada, feliz. Em cada frase que o chefe lhe deitara de longe, aos ouvidos, pressentia a aliança dos Nogueiras e dos Torres pelo casamento entre os jovens. Marina, entretanto, explorada nas próprias energias pelos agentes da perturbação que Moreira lhe pegava, definhava no leito. Trancara-se. No quarto, doía-lhe a deslealdade que cultivava. Incessantemente, diante da filha de Neves, culpava-se pelo desastre que arruinara Marita, a quem não tinha coragem de visitar ou rever. Ela, que se vira até então vitoriosa em todas as partidas, sentia-se derrotada, afeição de contentor arredado da arena pela própria imperícia. Chorava, ouvia vozes, declarava-se perseguida por vultos estranhos, fugia de todos, enfadada, nervosa. Se recebia Nemésio ou Gilberto, caía em crise de pranto que os conselhos não removiam e nem os medicamentos conseguiam sedar. Escoados cinco dias de apreensões, Nemésio telefonou para Dona Márcia com mais clareza, rogando-lhe permissão para um entendimento pessoal no Flamengo, na manhã seguinte. Informado de que o chefe da família Nogueira não poderia afastar-se do hospital, insistiu com a interlocutora para que lhe acolhesse a visita. Marina andava abatida. Tensionada, levá-la a Petrópolis, mudança de ares, renovação de paisagem. A menina tombara em prostração à face dos sacrifícios que lhe exigirá a esposa morta. Pretendia homenagear-lhe a dedicação com a permanência de alguns dias no clima serrano, mas para isso estimaria ouvir a família fazer planos. Dona Márcia, aspirando expor respeitabilidade familiar, indagou-se Gilberto e iria também, como se temendo a compliciar-se em alguma ligação indesejável e prematura entre os jovens. Nemésio, porém, apaixonado bastante pela moça, não era capaz de penetrar a sutileza da esposa de Cláudio, que assim se exprimia no intuito de fazer-se passar diante dele por severa guardiã das virtudes domésticas. E a senhora Nogueira, aguardando Gilberto para Gerro e ignorando a intimidade entre a filha e Torres, pai? Se não atinava em toda a extensão com aquele fusível testado de garantia moral que Nemésio automaticamente lhe oferecia, pedindo-lhe confiança. Estivesse tranquila, a moça seguiria exclusivamente com ele e uma governanta, mais ninguém. Dona Márcia louvou a medida e agradeceu. Mesmo assim, a entrevista ficou marcada para o dia seguinte. No momento aprazado, acompanhamos Nemésio ao Flamengo, como quem estuda ingrediente perigoso, antes de aditá-lo ao processo curativo em andamento. A recepcionadora não esqueceu particularidade alguma do bom tom, a vista do luto em que Torres havia entrado. Enfeites discretos na sala, hortências azuis, conjunto de peças e roxo para o café. O negociante quedou agradavelmente surpreendido, cumprimentando a anfitriã bem apessoada no modelo de algodão transparente e suave. Não sabia se a progenitora era uma segunda adição da filha ou cabia interpretar a filha por segunda edição dela. Comodamente sentados, a palestra começou pela troca de sentimentos recíprocos, pêsames, pela morte de Dona Beatriz, pesar diante do acidente ocorrido em Copacabana. Moléstia de Marita, cansaço de Marina, devotamento de Cláudio pela filha hospitalizada, elogio aparentes, apontamentos ao redor das aberturas da vida. Dona Márcia, com requintes de apresentação, comentava todos os assuntos propostos com aprumo e inteligência, otimismo irradiante, finura de trato. Nemésio, encantado, fumava e sorria, admirando-lhe a personalidade. Conversa vai, conversa vem, a viagem a Petrópolis surgiu à tona e o diálogo mais vivo desenrolou-se entre aquela que o visitante esperava para a sogra e aquela com quem a interlocutora não contava para a genro. A senhora descanse, recomendava Torres, eufórico, Marina seguirá em minha companhia. Tudo em ordem. Creia que a mudança diárias é terapêutica adequada. A pobrezinha merece repouso e cedeu-se ao trabalho. Não tenho objeções, acentuou a genitora de Marina, estranhando o lume daqueles olhos percursientes que lhe investigavam as reações. No entanto, o senhor sabe, sou mãe. Além disso, tenho marido ocupado com outra filha que, apesar de adotiva, é para nós um pedaço do coração. Uma viagem assim, à pressa? Oh, mas não se preocupe de modo algum, afinal, não sou mais uma criança. Sim, mas o senhor compreende. Enquanto sua esposa estava de cama, a permanência de minha filha em sua casa era justa. Mas agora, sei que Marina não se encontra no convívio de estranhos. O senhor, para nós, não é somente o diretor da firma em que ela trabalha. O senhor, para ela, é também um amigo, um protetor, um pai. Muito mais que isso. A senhora Nogueira estremeceu, que projetava dizer o entrevistador com semelhante afirmação diante das frases que articulara intencionalmente retencienciosas, aguardando que ele se fornecesse alguma esperança positiva e no laço próximo dos filhos. Sem querer, tornou-a refletir de escantilhão nas surpeitas de Cláudio. Os passeios, os divertimentos, do abastado comprador de imóveis com a menina que ela admitia fossem apenas motivos de consolação para um velho sofrido assumir um aspecto inconfessável que o marido lhes conferia. Muito mais do que isso. Aquelas palavras no tempero de ternura com que eram ditas varavam-lhe a cabeça. acordavam-na para a realidade que nem de leve pressentia. Ainda assim, não se dispunha a acreditar. Impossível. Impossível que Marina, num átimo, empregou toda a sua curiosidade feminil no rico negociante, fisgando-o de alto a baixo, excessivamente humana para não examinar o jogo em que se encontrava sem conhecer exatamente a posição que lhe competia na defesa do próprio interesse. descobriu no viúvo que supuserá arcaico e patriarcal atrativos marcantes, suscetíveis de impressionar favoravelmente qualquer moça desprevenida. Conhecia Gilberto em pessoa, classificando-o, aliás, como sendo um rapaz notável. Entretanto, concluí ali que o velho ganharia do moço em qualquer torneio de sedução. Ela, que se orgulhava de experiências desavantajadas em matéria de ligações afetivas, receava agora. Quis falar, inventando uma saída brilhante, mas engasgara-se. Os olhos, conquistadores, na elegância daquele brumel, amadurecido e circunspecto, perturbavam-na. Tremeu, desconcertou-se. Nemésio sorriu, atribuindo-lhe a emoção ao contentamento de mãe que se garante quanto ao futuro da filha e observou. A senhora não tem razões para afligir-se. Marina é credora da minha melhor consideração. Esteja convicta de que, nesses dois meses de trato diário, ela vem desfrutando a maior liberdade em minha casa. É hoje a dona de nossa absoluta intimidade. Estou certo de que a senhora é dama de nossa época sem clausura e sem preconceitos. Não se agastará desse modo ao saber que Marina em meu lar faz o que quer, gasta o que quer, dorme onde quer, sem que ninguém a incomode. Dona Márcia escutou as alegações com deferência e inferiu que Nemésio lhe estimava a filha desinibida, liberta. Mesmo assim, ficou sem saber onde Torres, pai, diligenciava a chegar em se reportando à independência que Marina usufruía. Não lograva perceber em que situação o cavalheiro a desejava mais livre, se junto dele ou se junto ao filho, hábil, o suficiente para não se arriscar a qualquer apreciação, capaz de arruinar-lhe as vantagens futuras, recompôs as energias, esboçou um sorriso brigeiro, falou a Fábio, bem, eu não tenho uma filha namorando no tempo dos mártires, no entanto, gostaria que o senhor fosse mais explícito. E deixando-a quase estatelar-se de pasmo, Nemésio copiou a doçura de um menino e confessou-lhe o próprio romance. Amava-lhe a filha, aspirava ao matrimônio, enlutara-se, mas em breves semanas o tributo social desapareceria, que ela, Dona Márcia, conservasse o segredo perante o marido. Render-se-lhe ao entendimento afetuoso, extravasar o coração, solicitando-lhe auxílio. Ante aqueles olhos dominados de assombro que ele interpretava por júbilo materno, relacionou parte da fortuna que amontoara, enumerou os seis dos melhores apartamentos que possuía, alugados em condições excelentes, salientou os negócios da imobiliária, cujos lucros eram satisfatoriamente compensativos, embora manejasse capitais alheios, a juros módicos para os empreendimentos de maior vulto. A senhora Nogueira sentia-se perplexa, esmagada, não sabia em pensar se no exitado da situação, se na sagacidade da filha, reconhecia-se estendida em astúcia, atirada para trás. Em fração de segundos, imaginou a posição de Gilberto. Como estaria o rapaz arrebatando a outra? Mulher experiente, com quanto vezes chegasse a conclusões tardias, quanto ao esposo e a filha, em matéria de inclinação e conduta, não se enganava sob as ligações de Nemézio, intentava a esconder na conversação deleitosa. A inflexão apaixonada com que o viúvo esmaltava cada frase, no momento em que as flores do sepulcro da morta não a viu emuchecido, dispensava para ela quaisquer circunslóquios. Aquele homem lhe mencionava a filha, não a expectativa do admirador ingênuo, mas sim com a certeza do amante consolidado. A que estovamento se entregar à Marina no lar dos torres, conjecturava inquieta, se empolgar o próprio chefe, enredando-lhe o espírito nas teias de lamentável alucinação. Que procedimento adotar perante o jovem, alterando-lhe os rumos, inferindo, porém que as qualidades de Nemézio com as cabedades financeiras de que seguiam não eram, em seu conceito, um partido para desprezar. Ouvia tudo imobilizando um sorriso complacente no rosto. Quando se dispunha, no entanto, a mergulhar no assunto, o telefone chamou. A campainhada valeu-lhe o desafogo, intervalo providencial que lhe modificava o pensamento, conferindo-lhe tréguas para analisar os episódios em curso. Era o médico amigo em avido confidencial. Satisfazendo-lhe a solicitação formulada dia antes, participava-lhe a piora de Marita. Se desejasse vê-la com vida, não atrasasse a visita. Cláudio não compreendia a gravidade do problema e ainda sonhava com o reerguimento da moça. Entretanto, nele, clínico amadurecido, não via lugar para a esperança. reportou-se a peritonite ao processo renal, a caquexia, as feridas que haviam surgido nas contusões. Dona Mar se agradeceu, fez-se pálida a tal ponto que Nemésio se viu forçado a correr de um lado para o outro a fim de ampará-la. Interando-se de que ocorria, ofereceu-se para conduzi-la até o leito da filha. Explicou que usufruiria tão somente a satisfação de acompanhá-la como também aproveitaria o ensejo para cumprimentar a jovem acidentada e levar um abraço pessoal ao pai de Marina que considerava antecipadamente um amigo e familiar. Assustada, aflita, a senhora Nogueira aceitou e em breves instantes os dois se punham de automóvel a caminho do hospital com as aparências de um casal elegante e feliz rolando sobre o asfalto de uma visita para uma visita de cerimônia. Meu Deus, quanta tragédia, quanto embuste, quanta desavergonhança. Mas vamos às observações, pois aprendemos com tudo isso. Experimentar as alegrias das boas ações pode ser estímulo decisivo para a conversão ao bem. A providência divina abençoava o lavrador bizonho, propiciando-lhe a aventura de contemplar os grelos promissores das primeiras sementes do bem que ele plantara. Lembro que as frases em amarelo são cópias do original. Eles descrevem aqui os sentimentos de Moreira em atendimento a Marita, que eu mesma comentei no momento da leitura. É, meus amigos, esse livro me aparece como sendo o mais difícil de todos os que já lemos. Mas, é com isso que aprendemos, não é verdade? Deixo aqui meu e-mail, meu contato, além do espaço, aqui mesmo no YouTube, onde podemos trocar ideias para aprender mais em comentários conjuntos. eu aguardo com a companhia de todos vocês nesses comentários. Um abraço e até breve. e aí Obrigado.